Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de orquídea e eu vou tentar fazer um vídeo o mais completo possível porque tem muitas perguntas pra responder. Eu até anotei aqui as mais perguntadas, as maiores dúvidas, tá? Eu vou fazer o replantir das minhas orquídeas que eu comprei. Então eu resolvi responder as perguntas e depois mostrar como é que eu vou replantar pros iniciantes, pra quem tem dúvida, tá? Então vamos lá. Como limpar as orquídeas? Gente, orquídea não precisa de limpar. Eu confesso que no início eu gostava de tirar minhas orquídeas aqui, colocar aqui em cima, com esse produto aqui, ó, que é o Triona 80 que ele é tipo um olhinho, tá? Aí você dissolve ele na água e eu já até tenho um vídeo mostrando, aí quando você limpa as folhas, elas ficam com brilho e ele é contra colchonilhas e pulgões. Mas confesso que devido ao tanto de orquídea que eu tenho, não tem como eu ficar tirando e limpando as orquídeas, tá? E também, gente, a orquídea não precisa de limpar. Chuva estraga as orquídeas? Não, gente, chuva não estraga orquídea, a não ser uma chuva de granizo. Mas se você tem seu orquidário e tem o sombrite, você pode ficar tranquila. E pelo contrário, as orquídeas adoram chuva. Semana passada que choveu muito aqui em Belo Horizonte, inclusive meu orquidário caiu. Depois dessa chuva, meus orquídeas, assim, tiveram uma melhora de 80%, tá? Então, não, chuva não estraga orquídea. Agora, se você tem suas orquídeas e não tá protegida pelo sombrite, se der uma chuva de granizo, também vai depender do tamanho do granizo. Porque mês passado choveu granizo aqui em Belo Horizonte e as orquídeas que estavam aqui debaixo da árvore, sem sombrite, não aconteceu nada. Então, a chuva não estraga. E mesmo porque, gente, as orquídeas, onde elas estão no habitat natural delas, que são nas matas, montanhas, chove, não tem nada pra proteger e elas estão lá lindas e maravilhosas, tá? Qual o melhor sombrite? Eu acho que vai depender da região que você mora. Eu já vi o sombrite de 50%, de 70% e de 80%. O que eu tenho aqui é o de 70%, tá? Eu tô até querendo trocar ele e colocar o de 80%, porque aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, é muito quente. Eu moro quase perto do centro, chuva aqui é rara, tá? E tá muito calor. Então, assim, com esse sombrite de 70%, eu acho que mesmo assim, pra mim, no clima que está Belo Horizonte, eu acho que tá fraco. Eu tô querendo colocar de 80%, tá? E você pode, sim, colocar o sombrite e vai passar, as orquídeas vão estar abrigadas e elas vão ter, sim, a quantidade de claridade que elas necessitam, tá bom? Orquídea, gente, não precisa de sol, ela precisa de claridade. Exceto as dendobrions, que há um tempo atrás você poderia deixar elas no sol direto, tá? Mas devido ao clima, ao tempo, elas não estão aguentando o sol, elas estão queimando muito. Inclusive, eu coloquei as minhas ali, debaixo do sombrite, tá? E elas já estão recuperando, já tem até folha nova. Adubo. Gente, eu já falei, deixa eu mostrar aqui. Já falei em vários vídeos que eu não gosto de adubo em pó. Eu gosto de adubo líquido. Eu tenho esse aqui, que já tá no finalzinho. Esse aqui é o Bocache líquido. Vende no Mercado Livre. E tem esse aqui, ó. Biofert, que também vende no Mercado Livre. Eu acho que tem floricultura, tá? E o último que eu adquiri foi esse aqui, que eu mostrei no último vídeo. Que foi no Orquidado que eu vou, da Dona Olga. Eu não sei se tem em outros lugares. Esse aqui é um adubo orgânico. E pelo que eu vi aqui, gente, é uma mistura de adubos, tá? Inclusive, o cheiro dele, que é insuportável esse cheiro. Acho que é da torta de mamona. Gente, o cheiro é horrível. Mas é o último adubo que eu adquiri. E aí vocês vão falar assim, mas você não gosta de adubo em pó? Porque... Por que você pegou esse? Gente, porque esse é orgânico. E eu ponho uma colherinha no vaso, na beiradinha do vaso, De três em três meses. À medida que vai molhando, o adubo vai descendo. Porque eu falei isso no último vídeo. E acho que a maioria das pessoas não gosta de assistir o vídeo todo. Aí quando termina o vídeo, ela faz a mesma pergunta. Então, é esse. Foi o meu último, minha última aquisição. Eu falei também. Eu já adubei todas as orquídeas. Agora eu só vou adubar as que eu vou replantar que estão aqui. Que são seis. Vou replantar oito. Mais duas que estão aqui. Eu já adubei. Essas aqui eu vou adubar pra vocês verem, tá? Então, esse aqui eu comprei na Dona Olga. Eu não sei se vende em outro lugar, tá bom? Então, vocês olhem aí. Aqui tá o nome de adubo Gnomos. Eu não sei se foi o nome que ela deu ou se é o nome do adubo. Gente, eu não entendo nada de adubação. Por isso que eu comprei esse adubo. Porque eu falei, Dona Olga, me dá um adubo fácil. Porque eu chego lá, ponho e acabou. Então, é esse adubo que eu ponho de três em três meses, tá? Bom. Ah, deixa eu voltar aqui e falar o negócio de limpar a orquídea. Porque eu acho que várias pessoas viram naquele vídeo da Dona Terezinha. Ela limpando a orquídea com, acho que pó de café, água. Gente, eu não faço nada disso. Primeiro que eu não tenho tempo, tá? E na minha humilde opinião, eu já mexo com as minhas orquídeas. Ao todo, são dez anos. Mas, de seis anos pra cá, que eu tenho resultado satisfatório com as minhas orquídeas. Em seis anos, o que eu vejo aqui? Orquídea não gosta de muita frescura. Orquídea não gosta que fica mudando de lugar. Aí, tem gente que fala assim, ah, Luísa, minha orquídea não dá flor. Pode ser que você ou tá mudando ela muito de lugar, ou você fica mexendo muito. Eu sei que a gente fica ansioso pra ver a orquídea florir. Gente, mas tem que ter paciência. Uma das dádivas de cuidar de orquídea é paciência. Você tem que ter paciência. Eu tenho orquídea aqui que tem quatro anos e nunca deu flor. E eu estou percebendo que parece que agora vai dar flor. Mas não adianta, tem que ter paciência. Orquídea não gosta de frescura. Tem que cuidar? Tem. Mas, o tempo necessário. Molhou, acabou. Chegou no dia, adubou, acabou. Esse negócio de ficar com muita coisinha, orquídea não gosta disso, gente. Não adianta. Então, pra quem perguntou esse negócio de limpar do jeito que ela faz, Eu não sei, eu não limpo as minhas orquídeas assim. Como eu já falei, eu usava ultriona, mas nem isso eu não estou usando mais, porque não tem como, tá? E eu vou falar depois como é que eu faço pra limpar as orquídeas, porque elas estavam dentro de casa. E como eu vou replantar, como é que eu faço? Então tá, depois do adubo. Ah, sobre tesoura. Gente, eu tenho uma tesoura. Eu tenho uma preta e tem essa amarela aqui, ó. Você pode deixar a tesoura, né, perto de onde você vai mexer. O que eu faço? Quando as orquídeas estão sadias, quando elas estão saudáveis, eu corto uma, corto outra, sem esterilizar, passo de uma pra outra. Não, as minhas orquídeas eu faço assim, não tem problema nenhum. Quando eu vou cortar uma orquídea que está doente, que foram poucas vezes que eu fiz isso, aí eu esterilizo, tá? Mas só se ela estiver doente, se ela estiver saudável, bonitinha lá, eu não vou ficar toda hora esterilizando, não. Tá bom? Bom. Eloísa, quando que eu corto a falanópolis pra dar flor? Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa falanópolis que eu tenho, eu acho que já tem uns três anos que eu tenho ela. Eu falo que ela é diferente de todas as falanópolis que eu já vi. Ela ficou florida um ano, um ano, tá? Eu acho que até mais de um ano. Ela deu essa haste e floriu. Eu não cortei quando acabou a floração. Porque assim que acabou a floração, ela já soltou outra e floriu de novo. E ficou um ano florida. Aí agora, acabou a floração, aí ela estava com essa haste aqui e mais outra da outra floração. Aí eu vim aqui na haste principal, contei um, dois, três e cortei. Eu acho que provavelmente isso aqui vai secar, porque ela praticamente, desde quando eu tenho, ela só fica com flor. Então eu não sei se... Tipo assim, deve estar cansado, né? Eu acho que isso aqui vai secar. Se secar, eu corto lá embaixo. Mas aí eu cortei aqui, ó, pra mim ver como é que vai ficar. Como é que eu faço? Depois, a Phalaenopsis floriu uma vez. Deixa eu mostrar aqui. Olha, tá florida. Quando acaba essa floração, eu espero um pouco, porque assim que acaba a floração, costuma soltar outra haste. Não são todas, tá, gente? Algumas costumam. Assim que termina, já solta outra. Aí eu vou ficar observando. Se não soltar outra, eu conto um, dois, três. Aí vocês vão falar assim, Loísa, conta o quê? Esses nozinhos aqui, ó. Tá vendo que a orquídea tem isso aqui? Tem esse. Tem esse aqui. Então você conta um, dois, três e corta acima. Aí provavelmente, depois que você cortar, vai sair outra haste, tá? Então é assim que eu corto Phalaenopsis. Chuva de ouro ou oncíndio? Deixa eu mostrar aqui. Essas aqui. Inclusive, tá um cheiro maravilhoso. Bom, tá aqui, com flor. Quando acaba a floração, você pode cortar lá embaixo. Porque este, essa haste aqui, que já deu flor, ela não vai dar flor novamente. Então, quando for essas aqui, ó, chocolate, chuva de ouro, você pode cortar lá embaixo. Heloísa, eu posso molhar minhas orquídeas todo dia? De quantos em quantos dias? Gente, vai depender da região. Geralmente, a região sul, é a região mais fria, não faz tanto calor. Então, o pessoal que mora lá, pode molhar uma vez por semana, tá? De quatro em quatro dias. Mas, eu vou falar de onde eu moro, que eu moro em Belo Horizonte, eu moro perto do centro de Belo Horizonte. Aqui, eu já falei que é extremamente quente. E, cada dia, gente, tende a ficar mais quente, tende a ficar pior. Eu, aqui, nesse calor intenso, que estava nos últimos dias, eu estava molhando minhas orquídeas todos os dias. Eu, aqui na minha casa. Eu moro de frente aqui, então, bate sol o dia inteiro, tá? Então, vai depender da região que você mora. Você tem que olhar a umidade. Se for uma região mais seca e quente, tem que molhar. Eu aconselho molhar todos os dias, ou dia sim, dia não. Se for uma região que tem a umidade boa, e não é tão quente, você pode molhar de quatro em quatro dias, uma vez por semana, tá? E o melhor jeito para ver, se a sua orquídea está precisando de água, você pode colocar o dedo no vaso, assim, gente. Você pega, enfia o dedo aqui, assim, ó. Esse vaso transparente é bom, que dá para você ver. Olha lá, está seca. Eu vou molhar hoje. Aí, você enfia o dedo, se você ver que está seca, você pode molhar. Eu acho que o melhor jeito de saber é colocando o dedo no vaso, mas eu não vou fazer isso aqui com esse monte de orquídea, tá? Muita gente perguntando, Heloísa, quantas orquídeas que você tem? Eu contei hoje com essas que eu adquiri, são 87 orquídeas que eu tenho. Gente, nome das orquídeas. Eu não tenho o nome científico de todas. Eu só tenho o nome científico daquelas que eu adquiro e que vem com o nome científico, aí eu vou e coloco. Eu não tenho interesse em saber porque eu não comercializo orquídea, eu não tenho que falar o nome científico delas, então eu sei pelo nome delas. Eu sei da Oncindia, eu sei da Dendobre, eu sei da Falenopsis, eu sei da Catleia, eu sei da Catleia Intermédia, tá? Então, são esses os nomes que eu sei e pra mim, eu estou satisfeita, tá bom? E muita gente me pedindo pra mostrar como é que eu tiro muda. De Falenopsis, que eu já vi a muda dela, é quando dá essa folha, dá aqui na haste. Uma vez, uma orquídea minha, uma Falenopsis, deu a folhinha aqui, aí eu esperei da raiz, tirei e replantei, mas não foi pra frente. Então, de Falenopsis, eu não sei. Agora, de Catleia, de Catleia Intermédia, Orquídeas assim, depois eu vou fazer um vídeo, como é que tira muda, porque inclusive tem algumas minhas aqui que eu preciso tirar muda, tá? Então, gente, essas são as dúvidas mais frequentes que todo mundo me pergunta. Eu vou fazer o replanteio agora das Orquídeas, vou cortar uma aqui pra vocês verem. Então, gente, eu peço que vocês podiam assistir o vídeo todo, entendeu? Eu tenho vários vídeos falando de Orquídea, dá uma procuradinha aí, porque já tem, isso tudo que eu falei aqui já tem em outros vídeos, mas as pessoas ficam perguntando e eu tô falando. Ah, outra coisa, uma pessoa me falou que colocou lona transparente no orquidário dela e colocou sombrite por cima. Não justifica. Porque ela falou por causa da chuva. Gente, a Orquídea tem que tomar chuva, tá? E pelo sombrite, como eu falei, passa chuva e passa a claridade necessária que elas precisam. Aí, você que tem que ver o tanto de claridade que tá no seu orquidário. Como eu já falei aqui, eu estou deixando 70%. Eu pretendo trocar e colocar 80%, porque eu acho que tá muito claro. Porque o sol tá extremamente forte, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha respondido tudo e agora eu vou fazer o replantio e vocês vão acompanhar aí. e aí eu vou fazer o próximo. E aí eu vou fazer o próximo. E aí eu vou fazer o próximo. E aí